O tempo onde só as mulheres gostavam e cuidavam de plantas ficou no passado. Tudo mudou, até os gostos e o setor de plantas ornamentais e frutíferas é o que mais agradece. Durante a pandemia muitos comércios fecharam as portas, mas os empresários desse ramo viram uma oportunidade de crescimento. Segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura, a pandemia trouxe um novo modelo de comercialização. Está na moda a ornamentação de casas e até o jeito de vender mudou. E segundo o Instituto, a previsão é que o mercado de ornamentação aumente mais 5% agora, em 2021. O mercado brasileiro de flores e plantas ornamentais movimenta mais de 8 bilhões de reais por ano. Como defender a natureza e harmonizar o ambiente virou tendência nacional, os brasileiros estão investindo cada dia mais na ambientação de espaços urbanos. Seu Wagner é dono de um viveiro há 20 anos e nunca imaginou que durante um período de crise, o ramo de trabalho dele fosse aumentar as vendas em 30%. Vendeu mais porque a população, as famílias tiveram que ficar reclusas em casa e tiveram que procurar um meio de diversão, de passatempo. E até o perfil dos clientes mudou. Se antes as pessoas mais idosas eram as que gostavam mais de cuidar de plantas, agora os jovens e pessoas de meia idade também estão cuidando de plantas como válvula de escape, passatempo e até virou um hobby. Pessoas das classes A e B são mais adeptas da jardinagem. Mas o gosto pelas plantas ornamentais deve agradar cada vez mais o público da classe C. Depois de trabalhar 31 anos no serviço público, dona Tamar foi fazer o que mais ama, cultivar suculentas. O negócio deu tão certo que ela teve que deixar a estufa antiga e construir uma maior e mais moderna. Ela cultiva mais de 700 variedades e viu também as vendas duplicarem na pandemia. A procura foi tanta que a gente vende para todo o Brasil, nós enviamos e vendemos aqui também, vendemos para o pessoal de Goiânia, de Brasília, para as cidades de volta. E a procura foi tanta, eu penso que é porque as pessoas procuram um meio de se divertir, mesmo durante essa pandemia.